Vamos viajar! Esperem! Tenham cuidado! Ao viajar, escolha um destino turístico seguro. Planeie adequadamente a sua viagem e leve os documentos necessários, dinheiro e outras formas de pagamento. E não se esqueça no seguro de viagem que pode cobrir todos os aspectos da sua viagem. Por exemplo, condução, prática de ski ou atividades aquáticas. Não se esqueça ainda de deixar uma cópia do seu itinerário e documentos com os seus familiares. Preparados, podem viajar e divertirem-se sem preocupações.